É o dinheiro, imagina assim rapaz Se você tá trabalhando e do nada chega alguém e fala assim Mano, a gente vai te pagar aqui 50x aqui pra você trabalhar Fazer a mesma coisa aqui, 50x Você aceitaria? Hoje, hoje Amanhã, amanhã você é com o seu chef e fala pra você Você vai ganhar 50 vezes Agora o seu salário, 50 E o pior é escutar muita gente julgando o cara Sem saber de nada, não é foda Sim, é geralmente a galera briga Quando sai de plataforma né Brigaram até comigo Rapaz, a galera não sabe, mas eu já fui de uma plataforma Que o nome era Nonolive Alguém vai lembrar disso aí Mano, Nonolive rapaz Só que mano, a galera me xingou muito Quando eu fui lá, tá ligado Mas não tinha condição, mano Eu ganhava, sei lá, 200 reais na Twitch E teve uns caras oferecendo mil F total, porra, é óbvio que eu vou ter que aceitar Tá ligado Na época Eu não podia nem pensar Na época eu não podia nem pensar, mano 5x tem nada Olha a merda aí E aí E aí E aí E aí E aí